Viemos até à Quinta de Sangeão e à Adega Cooperativa de Ponte da Barca conhecer o processo da vendima desde a apanha da uva até ao vinho estar pronto para ser consumido. Vamos falar um bocadinho então da Quinta de Sangeão, que quinta é esta? Esta Quinta nasce em 72, já tem uma história vasta no industrial têxtil, que tinha a paixão pela terra, muito mais numa parte agrícola e animal do que vegetal ou da vinha propriamente dito. Embora tenha tido sempre uma ligação à cultura da vinha, era uma Quinta com 7, 8, 9 hectares no máximo. O setor onde estávamos inseridos, que era a parte leiteira, passava por uma crise, optou-se por um caminho diferente e começámos a apostar mais na vinha e dos 8 ou 9 hectares, em pouco tempo, em meia dúzia de anos, passámos para perto de 50 hectares. Aliado a isso, em plena pandemia, a Quinta de Sangeão lança 6 novos vinhos. E porquê que fizeram essa aposta numa época complicada, como era a pandemia, porquê que fizeram essa aposta? O Sr. Pedro Almeida diz uma coisa muitas vezes engraçada e eu partilho da ideia dele. Os melhores investimentos, os investimentos mais arrojados fazem-se em tempos de crise, não em tempos de fartura. E o caminho que encontramos foi este, havia várias soluções, várias culturas, achámos que o vinho que era a nossa cara, que era a nossa imagem e apostou-se forte, tem sido a apostar forte. Correu bem? Tem corrido bem, temos crescido nos vinhos. O que é que se faz aqui? Qual é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo começa logo em meados de agosto, onde fazemos um controle de maturação e de acidez da própria uva e da própria casta. Vendo a evolução da graduação e da acidez, marca-se propriamente a data fixa da Vindima e depois é todo um trabalho da panha e de logística da panha e levado para a adega para a sua transformação. Como é que, olhamos aqui para a uva e como é que sabemos que ela está pronta para ser recolhida? Pelo resultado que fazemos anteriormente do controle da maturação e da sua própria acidez. Vai nos dando, a evolução da acidez vai descendo, a graduação vai subindo e vai para ser um ponto onde nós, ou cada casa, cada casa acha o seu ótimo dia para a panha e é decidido aí o dia da panha. É um facto que este ano as uvas já adiantaram um bocadinho, anteciparam um bocadinho a Vindima, fruto também se calhar do clima, da falta da chuva. Algumas castas entraram também em estresse hídrico e leva a processos muitas das vezes do bloqueamento da graduação, que não sobe e aí antecipa um bocadinho a sua própria Vindima. Nós aqui fazemos uma seleção em função do tipo de uva, da variedade de uva da casta, em função também do teor alcoólico e do parâmetro qualitativo do estado sanitário da uva. Em função desse parâmetro nós dividimos para um tegão ou para outro, que depois também a própria bombagem e o próprio mecanismo irá conduzir estas massas vínicas para as prensas. Isto nos brancos, as uvas são prensadas, então vamos separar o que é sólido, que é a grainha e a pele da uva, do que é líquido, que é o sumo da uva. Esse irá depois ser separado para as prensas que nós vamos ver a seguir. Iremos incentivar a fermentação para transformar este sumo da uva e este açúcar em forma de frutose, transformar-se em álcool. Isto são as chamadas prensas e daqui separamos o mosto lágrima, que é o mosto sem haver grande aperto e depois o mosto resultado de uma atividade mais pneumática ou mecânica irá ser o mosto mais escuro, resultado também dessa prensagem. Pronto, e o lema nesta atividade industrial e também noutros, mas sobretudo esta é nada se perde, tudo se transforma. Isto não é nada mais nada menos que as uvas depois de, neste caso são grainhas, a semente da uva e a pele da uva, que isto depois de estar acondicionado irá fermentar e depois irá sair, produzir álcool, água ardente. Esta é uma das partes mais tecnológicas, mais moderna da empresa, são cubas de fermentação, portanto podem fermentar brancos como tintos e aqui circula água fria para que essa fermentação ocorra a uma temperatura controlada. Assim ele vai fermentar durante duas semanas com temperatura baixa e ficar com as suas características de aromas e sabores. Isso acontece tanto para o vinho branco? Para o branco, o tinto é um pouquinho diferente, tem que precisar haver controle de temperatura, mas aqui no tinto estamos numa temperatura mais alta para haver maior extração de cor, porque o tinto fermenta com a pele da uva. Na fermentação, o que é que se liberta? Além de formar o álcool, há a libertação de um gás, que é o dióxido de carbono. Temos aqui um painel de controle de temperaturas, em que nós programamos a temperatura de qualquer uma dessas cubas que estão aqui. Elas têm eletrovábulas, tem no interior um painel que permite visualizar a quanto é que está e a quanto é que queremos que ela fermente. É um controle constante e diário, mais de uma vez ao dia, com o apoio do nosso laboratório. Pelo menos duas, três pessoas afetam esta atividade, em que estão constantemente a fazer análise. Isto são cubas em cimento, que são as cubas chamadas cubas argelianas. Na sua fermentação provoca a formação de dióxido de carbono e aumenta a pressão no interior da cuba. Então faz expulsar por este tubo que vem lá de baixo, expulsa o vinho para esta taça. Este processo demora mais ou menos uns tintos três, quatro dias. Ao fim de três, quatro dias é descarregado por baixo. Estas cubas têm umas portas em baixo. E retirámos pela torneira de cima, tirámos o que já é vinho. E por baixo as massas vínicas, que será a pele da uva e a grainha. Sobrou. Irão para uma prensa nas adegas tradicionais. Isto seria um lagar aberto e as pessoas iriam diariamente com um utensílio baixar essa massa. Então na fermentação as peles ficam cá em cima. Imagina, essas peles estão a cor. Então temos que estar constantemente lá para baixo. Mergulhá-las. Mergulhar para nós retirarmos a cor. Isto é um filtro de vácuo. O que isso quer dizer? É um equipamento em que há um cilindro, todo micro perfurado. E há um processo de sucção, de vácuo. Isto é, do interior do cilindro à sucção para o exterior. Então o que acontece? Há um tanque exterior, reflete de água e terras. É formado esse bolo em redor desse cilindro. E depois está formado, em excesso de pós que está em baixo, com o sumo de uva ou vinho sujo. Sim. E ele vai ser passado do exterior para o interior e fica filtrado. Por outro lado sai um monstro límpido. Do exterior é um monstro sujo. Isto depois é para fazer matéria orgânica, para adobar os solos. Pronto, nós estamos abaixo do piso da fermentação. Isto aqui é o piso de conservação. O vinho depois de estar feito fermentado passa aqui para baixo para conservar, estar ao longo do ano armazenado num sítio fresco. Aqui são cubas de gasificação. O que quer dizer? O vinho antes de ir para a linha de engarrafamento é colocado aqui e é adicionado de dióxido de carbono para que o vinho apareça nas nossas mesas e com um toquezinho de uma bolhazinha. Ou seja, é ele quase pronto? Sim, já na parte final para aqui e depois daqui é que segue para a linha de engarrafamento. É produzido uma pequena quantidade de dióxido de carbono, como tem a Coca-Cola, como tem as pantas, como tem o gas. Exatamente. Isto é uma linha totalmente modernizada. Faz seis mil garrafas por hora. O processo começa aqui, a garrafa vindo da vidreira. É que é um processo de filtração e estabilização, quer por água ou tempo, quer por frio. Antes de entrar o vinho, que vai por uma conduta de lá por cima, ela entra aqui em vários filtros com furosidades cada vez mais apertadas, para garantir que o que vai para a garrafa é um vinho esterilizado. Aqui enxaguamos. É feito um enxaguamento com água, uma água com ozono para limpar os potenciais resíduos. Aqui é feito o enchimento. Para lá, tem trinta e seis bicos. Começam do número um até o trinta e seis. Aqui permite ter duas coisas. A rolha ou a tampa vinha. A tampa vinha metal. Aqui é colocado o rótulo, o selo. Tchau, 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 tchau.